Nós estamos aqui na primeira DP de Barra do Gaças. A Polícia Civil de Barra do Gaças prendeu um oficial de justiça de aproximadamente 60 anos por corrupção. Segundo informação, ele estaria pedindo vantagem, dinheiro, para liberar veículos apreendidos. Aconteceu com um policial federal e parece-me que outras vítimas já apareceram. Esse oficial de justiça está preso e foi encaminhado aqui para a primeira DP. Um fato que chama a atenção. Então, na data de ontem, nós fomos acionados aqui por uma equipe da Polícia Federal narrando e solicitando o nosso apoio em virtude de uma situação de prática de corrupção passiva por parte de um oficial de justiça que estava cobrando vantagem indevida para a liberação de um veículo. Então, a equipe prontamente deslocou até o local onde esse fato estava acontecendo lá no pátio do BR Trans e conseguimos realizar ali a prisão em flagrante desse indivíduo. Foi conduzido para a delegacia, lavrado todos os procedimentos. No transcorrer da lavratura dos procedimentos, nós ouvimos algumas outras pessoas que foram vítimas, inclusive ontem mesmo, dessa prática por parte desse indivíduo. Lavramos o flagrante e encaminhamos ao Poder Judiciário para a tomada de providências. A suspeita é que o oficial de justiça estaria pedindo dinheiro, vantagem, para liberar carro? É isso mesmo? Exatamente. Houve um processo judicial em que a justiça determinou a restituição desses veículos aos seus proprietários. Esses proprietários se deslocaram até a cidade para fazer a restituição desses veículos, para receber esses veículos. E no momento da entrega dos veículos a eles, esse oficial de justiça estaria cobrando valores indevidos para fazer a restituição desses veículos. Nós ouvimos ontem quatro pessoas que foram vítimas dessa situação. Um casal, duas pessoas, mas no total quatro até o presente momento. As investigações estão só no início, com certeza vão continuar sendo realizadas, mas já para a lavratura do alto de prisão em flagrante, já houve uma materialização muito forte da prática criminal. Houve, em um caso, uma vítima chegou a repassar um PIX, fez um PIX na conta, inclusive, dele, pessoal, o próprio numeral do telefone dele, valor de R$ 700,00 nesse caso. Fez o PIX e cancelou, depois conseguiu cancelar. No outro caso, foi mais grave ainda, no outro caso, a vítima, lá no próprio local, nós temos, inclusive, filmagem desse fato, a vítima, ela passa dinheiro em espécie para ele. Então, a polícia conseguiu, através das nossas diligências, conseguimos, inclusive, captar uma imagem do local onde esse fato fica claro e evidente. Houve a materialização do fato mesmo? Do ponto de vista operacional, nós tivemos uma prisão em flagrante. A pessoa foi presa em flagrante no momento em que ele solicitou a vantagem indevida. Interessante essa questão, inclusive, que o crime em si, de corrupção passiva, ele se consuma no momento que se solicita. Pagar ou não, é exaurimento desse crime. Então, assim, o simples fato de solicitar, o crime já está consumado. E foi o que aconteceu. Houve uma prisão em flagrante em decorrência desse solicitar. Durante a lavratura do procedimento próprio dessa prisão em flagrante, outras pessoas aqui nos procuraram e falando que também tinha acontecido o mesmo caso. Foram ouvidas. Tudo isso vai ser devidamente investigado. Nós temos um procedimento investigando isso. O que ele falou para a polícia? A alegação dele? Do ponto de vista jurídico, ele permaneceu em silêncio, que vai só falar em juízo, é um direito que lhe assiste. Nós garantimos todos os direitos àquelas pessoas que são trazidas aqui para a delegacia. Porém, do ponto de vista operacional, houve uma prisão em flagrante em decorrência deste crime.